Você já deve ter ouvido muito falar sobre a importância do autoconhecimento no nosso desenvolvimento pessoal, certo? Mas nesse vídeo eu quero te mostrar de maneira prática como que a visão que nós temos sobre nós mesmos influencia nos nossos resultados. Quer saber? Continua assistindo esse vídeo. O autoconhecimento está muito em alta de uns anos para cá e tem uma frase do José Roberto Marques que eu gosto muito que ele fala Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. O que isso significa? Que antes de conhecer do mundo ou das ferramentas de trabalho que a gente tem, é muito importante que a gente conheça a nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com computador, com tecnologia, é fundamental que ela conheça o objeto de trabalho dela, né? O computador, como que ele funciona para poder corrigir, para poder melhorar. Mas e com a gente? Será que a gente realmente se conhece? Será que a gente tem dedicado tempo para olhar para nós mesmos? Para as nossas forças, para as nossas fraquezas? O que a gente deve melhorar? O que a gente pode potencializar? Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo das feridas que estão me machucando, do que aconteceu no meu passado que ainda está reverberando, que ainda está influenciando agora no meu presente, e mais eu me potencializo. Mais eu posso entender o que eu tenho de bom, o que eu tenho de melhor, para conseguir elevar isso ainda mais. E outra coisa, que eu acho a grande chave do autoconhecimento é entender que a visão que nós temos sobre nós mesmos influencia em como a gente vai agir. Por exemplo, raramente aquilo que a gente consegue ou não fazer tem a ver com a nossa habilidade física. Tudo começa a partir da percepção que nós temos sobre nós mesmos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que lá no fundo você criou uma visão sobre si mesmo, que você é fraco, que você é medroso, ou que você é ignorante, provavelmente você não consegue aprender, você tem mais dificuldade de aprendizado, você não enfrenta novos desafios, você naturalmente se afasta do que você acha mais perigoso, e consequentemente, por muitas vezes, você perde oportunidades. Então, comece a prestar atenção em como você se vê. Agora, o contrário também é verdadeiro. Sabe aquelas pessoas que se veem lá no fundo naturalmente como corajosas, como fortes, como inteligentes? Essas são as pessoas que enfrentam os novos desafios, que têm mais facilidade de aprender, porque lá no fundo ela tem uma visão sobre si mesma que ela consegue fazer aquela determinada habilidade. E eu percebo isso na minha vida, de maneira prática, quando eu ainda era bem pequena, porque eu sempre me vi como muito persistente. O que isso significa? Eu sempre me via como uma menina que ia insistir até conseguir fazer algo que estava determinado a fazer. Mesmo que isso parecesse impossível. Então, por exemplo, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, foi quando surgiu a fanfarra do meu município. Sabe aquelas bandas marciais que tocam no desfile de 7 de setembro? Pois bem. Quando surgiu a fanfarra de Arapon, eu era doida para fazer parte, mesmo sem saber tocar nenhum instrumento. Então, quando eu pensava assim, ah, você é da banda, mas eu não sei tocar. Nada de nenhum instrumento. Mas o que eu posso fazer para fazer parte da fanfarra mesmo assim? Eu comecei a observar que dentro da fanfarra tinham as balizas. E balizas eram aquelas meninas que iam na frente ali da banda, dançando, fazendo coreografia. Eu sempre gostei muito de dançar, mas tinha um porém. Na fanfarra de Arapon, toda baliza tinha um bambolê como elemento obrigatório. As balizas precisavam fazer coreografias com bambolê. E eu não sabia rodar bambolê. Na verdade, eu não tinha nem ideia de como eu ia segurar um bambolê aqui na minha cintura para rodar. Como que o autoconhecimento e, principalmente, a entender que eu tinha uma visão positiva sobre quem eu era, me ajudou nesse momento. Eu sabia que eu era persistente. E que mesmo sem saber como que eu ia fazer aquilo, eu ia insistir até conseguir desenvolver essa habilidade. Então, no começo, eu lembro muito que eu pedia para o meu irmão, o Claudinei, meu irmão do meio, me ajudar com o bambolê. Porque pedi para o meu pai um bambolê, ele arrumou lá um pedaço de cano, né? Desses canos de PVC, assim, de água mesmo. Emendou, fez um bambolê improvisado. E antes de tentar para a fanfarra, eu comecei a treinar em casa. Então, eu colocava assim, meu irmão colocava o bambolê aqui na minha cintura. E eu tentava girar, tentava segurar, mas ainda não dava certo. Pensei em desistir inúmeras vezes. Porque eu pensava assim, tá, ok. Mesmo se eu aprender a rodar o bambolê desse jeito, como que eu vou fazer na fanfarra? Então, imagina, eu estou numa apresentação, o bambolê cai, eu falo só um minuto, vou chamar alguém ali para me ajudar. Isso não ia dar certo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu era persistente. Então, quando eu sentia vontade de desistir, eu pensava, não, eu vou achar um jeito de conseguir fazer isso. Então, da mesma maneira que eu me desenvolvi outras habilidades para aprender a fazer coisas do meu dia a dia, eu tive que ter criatividade para aprender a rodar esse bambolê também. Então, eu segurava o bambolê, eu colocava ele no chão e eu pensava assim, eu preciso achar um jeito de tirar esse bambolê aqui do chão, sozinha. E comecei a tentar, testar. Equilibrava no pé, puxava para cima, pronto. Consegui achar um jeito de segurar ele aqui em cima. Segurando o bambolê no meu pescoço, me inspirei no el chão, falei, agora vai, do pescoço tem que ir para a cintura. Aprendi a rodar o bambolê primeiro no pescoço, rodava no pescoço e do pescoço eu levava para a cintura. Isso, gente, foram inúmeras tentativas, inúmeros treinamentos, até eu me sentir bem confiante o suficiente para tentar uma vaga na fanfarra. Eu fui até a fanfarra, já sabendo fazer essa habilidade, mostrei para o pessoal que consegui entrar para a fanfarra, já era pôr. Vou colocar aqui até uma foto de quando eu era baliza da fanfarra, eu gosto muito dessa foto. E ser baliza da fanfarra foi uma fase muito legal da minha vida, porque a gente viajava, participava de competição. E eu consegui isso porque, de alguma forma, mesmo com oito anos de idade, eu me conhecia. Eu sabia das minhas habilidades, eu via, eu tinha uma visão aqui dentro sobre mim muito positiva. Tem outra frase que eu também gosto muito, que é uma frase do Tony Robbins, que ele fala, você se torna os rótulos que confere a si mesmo. Então, que tipo de rótulo você tem colocado em você? Será que você se vê e você coloca um rótulo de que você é forte, competente, capaz, persistente, tem atitude? Ou será que você mesmo coloca um rótulo em você de que na sua vida nada dá certo? Você é ignorante, você é medroso, você é incapaz? Você se torna os rótulos que confere a si mesmo. Que tipo de rótulo você tem colocado em você? Então, comenta aqui pra mim o que você achou desse vídeo, se você gostou de saber um pouco mais de como o autoconhecimento influencia nas nossas ações. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa assistir. E até o próximo!